O que é o Bob? Se quando eu fiz esse vídeo Der tempo de... Vem algum carro atrás de mim, não vem Já tiver alguma foto Eu vou colocar a foto dele aí pra vocês verem Eu sempre deixo um negócio ali atrás do carro Acho que é uma sacolinha que tá ali agora Toda vez que eu olho no retrosor do lado Eu vejo a sacolinha branca Eu penso que tem algum carro atrás de mim, mas não tem Eu não sei se eu vou pro mesmo lugar que eu vim Eu vou ter que ir Vou ter que ir Mas dá pra pegar a rua lá na frente, né? Eu vou pegar ela lá na frente Vamos atravessar a rua Aqui é a Vila Falcão, Vila Junta Um negócio assim aqui em Bauru Estamos na cidade sem limites O Ezequiel falou outro dia Ah, você não tá mais fazendo vídeo aí na sua rua Na sua cidade? Eu tô, filho É, acho que você não viu os últimos vídeos É tudo vídeo assim, ou é de moto ou é de carro Precisa pôr a primeira, né? Eu tô pôr a primeira pra quê? Pra parar ali no negócio Eu tenho que pôr a segunda marcha Tem um campo de futebol ali pra frente Aí lá na Frenton É o... Padilhão, padilhão É o padilhão? Sim, é o padilhão Eu tenho que ficar veaco nas ruas aqui Que tem uma rua aqui que dá pra eu descer E chegar sossegado Meu ar-condicionado deu problema Meu ar-condicionado deu problema Meu ar-condicionado deu problema Eu acho que eu vou ter que descer aqui e subir Porque lá na frente eu não posso entrar na via Ah, eu posso sim, por que não? Não, eu não posso não Vou virar aqui Não, aqui não vira também Aqui sobe Tá eu marcando Eu vou descer na outra Vira direita e vou embora Eu vou pelo mesmo lugar que eu vim Não, peraí, peraí, peraí É, aqui você tem que desenhar bem o lugar que você vai Porque senão já era Você passou do lugar, você foi aí cagada Aqui desce, aqui desce Por onde eu vou, hein? Por onde eu vou, filho? É, agora ferrou Ah, agora eu vou ter que descer aqui Eu tô escutando um barulho estranho na roda do carro Eu tô achando que tá coisado, hein? Mas tudo bem Não vai dizer nada, não Por que que eu tô com esse calor danado? Se eu ligar o ar aqui, vai cair o som, não? Acho que vai, hein? Vamos ver Ui, vai pôr um... Olha Vai pôr um sinal aqui, vai pôr um... Ah, é aqui que os caras falaram que tá fazendo uma rua nova E parece que não vai dar muito certo Os caras falaram Ah, vai sim Pelo menos a rua, as linhas pintadas nele Tá bonita Tá bonito, tá bonito Tá gostoso É, o gol tá vindo rasgando Não dá pra ir Tem que esperar O cara deu certo, amanhã abafou Agora vem a Saveiro e eu vou O busão também tá querendo ir Eu podia subir Eu vou subir aqui, ó É que aqui é complicado Chegar lá na frente eu tenho que fazer uma volta Pra poder descer Pra ir pra casa Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa feiação Vai dar tudo certo Eu acho que vai dar tudo certo Aqui, essa rua aqui eu conheço Essa rua aqui se chama Felicíssimo Antônio Pereira Esse do lado aí, essa parede azul aí Já foi em 300 mercados aí já Acho que o único marcado que não foi aí antes Acho que foi com a fiança Do lado de cá era o estacionamento, era aberto O negrão ali tomando uma cerveja Os outros caras ali Um do lado do outro Cada um no celular Pra ficar que nem nós ficamos no bar lá Depois do jogo no vale Nós não ficamos mexendo no celular Só os molecados, nós ficamos trocando ideia Nós ficamos conversando, coisando Ali na frente Antigamente era uma fábrica Não sei se era uma fábrica Ou ela processava alguma coisa Se chamava-se Sambra Aí depois mudou o nome para Bund Acho que é Bund que fala Esse murão que vocês vão ver aí É deles, ó Esse murão Branco Com a faixinha E mais vermelho embaixo É... Chamava Sambra E aqui tem uma quadra de futebol do salão Pelo menos tinha, né E nessa maior aí É um campo É um campo usável Para jogar futebol amador Nós vinha jogar aí também O pessoal lá da vila Marcava jogo com os caras Nós vinha aí jogar Agora acho que não tem mais campo Não tem mais nada Nem dá para ver Não dá para ver O portão ali era aberto Dá para saber o que era Aqui nesse lugar verdinho clarinho Acabou de passar Já foi uma loja do supermercado Desconfiança É, quando o confiança Era rabiscado Era aí Agora que o confiança Está meio cuzão É, a confiança Está querendo dominar o planeta Aí agora o confiança Só tem lojão na food dono É, não tem mais lojinha rabiscada não Fio, eu estou indo Espera Não precisa falar para você Que eu estou passando, né É isso daí É, vamos virar lá na frente, viu Mais um vídeo grande Bagaremba Que é um Depois de material São Francisco Que é legal, hein Comprar aqui no São Francisco O cara entrega legal Essa caminheta está parada para passar Ou ela está estacionada Mas pode estacionar ali? Eita, cara Olha esse cara, mano Estacionado num lugar ali Que não pode, hein Essa é Bauru O trânsito bauruense Ali tem uma pista de skate Não é uma pista de skate É uma pista E tem uns morrinhos Negócio ali O pessoal acha que anda de skate Olha o bar do Sabiá Ei, Sabiá, velho Cerveja gelada No bar do Sabiá Aqui eu não sei Como que chama aqui Aqui não sei se é independência Santista Eu não sei Deixa eu ver Tem alguma placa As placas de rua Fala o nome das vilas, né Deixa eu ver Tem uma ali, ó Vamos ver se ela fala Vai falar o nome da rua As senhoras ali esperando o coiso Rua Felicíssima Antônio Pereira Vila São Francisco Eu nunca ia saber O que é a Vila São Francisco Tem um barzinho Um mercadinho aqui União 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 supermercado Não é bar não Nem mercearia Nem quitanda É um supermercado Chamado União É uma escola Aqui é uma escola Esse muro legalzinho aqui Aí vamos virar lá na frente Na avenida Que eu falei pra você Já num vídeo anterior Eu falei Ah, é aqui que é a escola Ué, tem duas A outra lá deve ser Meio particular, né As escolas você passa Assim dá uma tristeza, né Você vê as escolas tudo Não tá sujo, né Porque tem as pessoas que limpam Mas você vê assim Um estado meio de O abandono que eu digo É o fato de você não ver Que tá Que a molecadinha não tá indo Não tem criança Não tem nada Gente, essa rua aqui Era uma carniça, né Agora ela tá beleza Tá belíssima Tá gostoso E o tiozinho tá sozinho Ali empurrando o chevette Tomara que pega Vamos ver se vai pegar Não dá pra saber Esses carros pegam As lanternas de trás deles Não acendem Você não sabe Os carros estão ligados Estão desligados Padaria e mercearia Dokkan É Dokkan? É, deve ser do japonês, hein Dokkan Ó, o bar do Caneco É aqui pra esses lados, hein Via óssea Eu já abasteci nesse posto aqui O atendimento deles é legalzinho Vem vindo um Peugeot, alguma coisa ali O outro de trás tá dando seta Mas vem vindo mais atrás Rasgando Eu vou esperar, né Olha, o cara Tava dando seta E desbundou No meio do caminho Vou esperar esse gordinho subir Depois do caminhão Você pode ir, filho Vai, filhote Tá esperando o cara aí Ele ainda tá olhando Ele não botou fé em mim Vem vindo um motoqueiro Rasgando logo Vou dar seta pra cá Porque eu vou virar ali, né Ele não deu seta Ele já entrou Vamos ver se ele vai dar seta Pra virar Vamos ver Deu Ah, deu seta Vocês só veem nos meus vídeos Esse daqui, viu Seta Aqui em Bauru Pode ver, ó Ele deu seta Mas o primeiro não deu O segundo deu também Mas ele deu seta Legal Tá certo Eu vou ter que esperar Tem um quebra-mola ali Mas é melhor esperar, né É melhor prevenir Do que comprar remédio Ou acionar o seguro Por que que o meu pneu cantou? Eu não gostei desse pneu cantar O cara atrás de mim é um Fiesta Mas tudo bem Tá sossegado Mas estão vendo a vista de Bauru aí, né Ali A gente vê um pedaço do Estoril É o Estoril isso daí, né É, tem aqueles outros pedaços lá Que é ali pra baixo Na Sorocabana Mas a Sorocabana tá bem pra baixo Não dá pra ver daí, não Essa parte maior aí Do lado direito A parte central da direita Meio pro lado direito aqui Olha o radar É o Estoril Nossa, eu tô 50 Quanto que é esse radar aqui, hein 40, né Mas tá beleza Essa daqui é a Avenida das Mangueiras Antiga Avenida das Mangueiras Eu já fiz um vídeo descendo de lá Vocês vão saber lá na frente Porque teve uma vez que eu passei Eu ia passar no sinal Passou a caminhonete rasgando Vai ter o primeiro sinal No segundo vai ser onde aconteceu isso É onde eu vou virar Para ir para minha residência Residência Não, não é assim não, né Na minha humilde residência Eu não sei como é que chama Tem um depósito aqui também, cadê? Tem um depósito aqui, ó São Francisco É legal aqui também, viu? Vocês moram em Bauru Tá procurando depósito legal São Francisco é bacana São Francisco Aí tem um negócio de gás Que é 69,99 Mas pra levar pra casa, né? Se eu for vir buscar aqui Eu não vou pagar esse preço Fih, eu tô a 60, ó Aqui pede 50 Você deve tá a mais velocidade Eu gosto de andar mais ou menos certo Tudo bem Se não tivesse ninguém aqui Se fosse duas horas da madrugada Eu ia andar na velocidade melhor Mas agora não tem necessidade Não temos necessidade De andar correndo Bom, aqui tem esse primeiro radar Até um outdoor aqui Ô motoqueiro Eu espero Eu tô passando, hein? Eu tô passando Agora você pode vir Nós vamos virar ali para a direita Tá certo? Vai ter um semáforo E por que essa caminhonete Tá andando tão curtinha Desse jeito A velocidade Até o sinal fechar Tá verde Geralmente eu espero ali Do lado daqueles carros brancos Ali na minha esquerda E agora eu vou virar para a direita Calma, senhora Da bis branca Tô passando Vira pra direita Eu dei seta Mas aqui é complicado Você dar seta Porque dependendo do jeito Que você faz com o volante Ele desliga Gente, esse híbride da Toyota É uma bosta, hein? Pensa num carro fe... Ih, caramba Será que aconteceu ali, hein? Tá trocando o pneu? Ah, acho que machucou o cara, hein? Não, não machucou, não Será? Ih, o cara tá mancando Ih, é um motoqueiro É, eu acho que essa mulher Deve ter feito cagada, hein? Mas tudo bem Não é da nossa alçada Eles têm que se virar lá E têm que resolver a parada E tem um Ford Me empurrando aqui atrás Eu não sei Por que os caras querem correr desse jeito Ali tá marcado 30 Eu tô a 60 Tô 50% acima do negócio Que não pode Mas não dá pra andar 30 aqui Eu não sei onde Que os caras tiram Essas velocidades Que eles põem nessas placas Pra nós, hein? Menina da moto Você tá muito devagar, filha Vai mais rápido também, você É Não é pra correr também Mas também não precisa, né? Engatinhar Bom, o Ford ficou lá atrás Tem um problema aqui também, viu? Ah, lembra que eu falei pra vocês Do portão do BTC? Aqui, ó Vai dar pra ver ou não? Passou já É, agora Tem um portãozão De metal aí Verde, pá Mas era só uma correntinha Uma casinha O carro parava O carro olhava a carteirinha E deixava a pessoa entrar Era desse jeito Antes ali na entrada do BTC Calma, filho Eu tô indo, hein? Aí Passei Se vira agora Aí ele vem vindo atrás de mim Aqui não tem necessidade já De eu ficar do lado de lá, né? Mas tudo bem Vamos ficar na faixa central Aqui é o Tivoli 2 do lado esquerdo O Tivoli 1 do lado direito Diz que só tem gente coisada, hein? Esses carros, filho, de uma égua aí De que mora nesse lugar Aí que passa correndo na rua de casa lá, ó Você tá saindo do portão Os caras nem pra dar uma seguradinha Pra você acabar de sair Fica aí Regaçando Regaçando, regaçando E andando numa velocidade Que não pode lá Já pedimos Quebras molas, né? Ou sei lá, obstáculo Sei lá como é que fala Mas os caras não querem saber, ó O cara estaciona Na avenida Puta, que pariu Tudo bem Deu certo pra sair Mas aí não é lugar de parar não, filho Ah, vai cagar É complicado, viu? É complicado É complicado Aqui tem a padaria Eu não compro as marmitas Ele vem rencando Mas sai outra padaria Que eu acho, hein? Nessa construção aí Eu tô dando seta, hein? Tô dando seta Segura, segura Motoqueiro, olha pra mim Ele vindo outro motoqueiro ali Mas dá tempo de eu virar Ele não tá correndo assim Faltava ele acelerar E bater em mim Aí ferrou tudo Bom, a gente fica pra cá agora Dá seta Segura Não vem ninguém de trás Não vem ninguém da frente Minha mãe tá dormindo Na hora que nós saímos Ela tava meio coisada Então é isso daí, gente Obrigado quem me acompanhou até aqui Ficamos por aqui com mais um vídeo No canal do Gore Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Para mais vídeos Pelas ruas das cidades sem limites Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau